Bem, é melhor eu me preparar pra aula. Uou, isso é muito legal! Hum, que penteado devemos escolher? Não, verde não. Acho que já sei. Vamos escolher o número 3. O que isso quer dizer? O solte é meu! Quero ver! Uou! O que aconteceu? Vocês estão aqui, finalmente! Bem-vindas ao desafio de arte! Acho que é melhor começar. Em primeiro lugar temos... Rufem os tambores, por favor! Um arco-íris! Uau, adoro arco-íris! Vamos logo com isso. Preciso de algo da minha bolsa. Vou conferir a minha. O que tenho aqui? Essa é a sua bolsa? Posso usar isso nos meus desenhos? Esqueci que tinha isso. Hum, ainda cheira bem. Tá brincando! Eu vou vomitar. Ah, é só uma brincadeirinha. Só preciso de uma caneta. Uma caneta encrustada de diamantes, é claro. De onde isso surgiu? Hum, tive uma ideia. É que é, então! Tira isso de perto de mim. Ai, que nojo! Ok, vou começar dobrando o papel. Coloco a lata de lápis aqui. E uso ela pra desenhar um círculo. Em seguida, desenho o rosto. Começo pelos olhos. Vou dividir o sorriso sobre a dobra. Que sorriso encantador. Agora vou abrir o papel. Uso meu dinheiro como régua pra unir as duas partes do rosto. Depois é hora de adicionar a cor. Quero que fique o mais brilhante possível. E vou desenhar um arco-íris dentro da boca. Agora posso dobrar o papel de novo. Ficou ótimo! Deu uma olhada! Muito bom, não? Uau! Meu queixo está caindo! Britney ainda nem começou. Deve haver algo que eu possa usar. Encontrei meus velhos jizzes. Sem dúvida, posso usar isso. Só preciso do meu martelo de confiança. Faço um estêncil de borboleta. Coloco em uma folha de papel cartão preto. Em seguida, espalho os jizzes em cima. Então é hora de bater. Ah, sim! É uma sensação boa. E tá aliviando toda a minha tensão. Agora posso remover o estêncil. Fiquei com uma linda borboleta. Excelente trabalho, meninas. Eu sei! Foi uma decisão difícil. Mas a Britney venceu. Sério? Uau! Obrigada! Isso é muito injusto. Ei, gostei do seu desenho. Ei, o romance está no ar. Eis o próximo desafio. É um coração. E pra inspirar vocês, tem um convidado especial. Olhem pra lá! Olá, moças! Chamo isso de meu olhar ardente. Nossa, ainda bem que trouxe a máquina de vento. Ah! Ele é uma gracinha! Ei, eu vi primeiro! Ah-ah! Preciso vencer essa rodada. Vou criar algo especial. Me dê os corações. Quero mais. Estou indo o mais rápido que posso. Não sou bom sob pressão. Aqui está. É exatamente o que eu preciso. O Brian é um sonho! Hum! Nós seríamos muito felizes juntos. Ok, vamos trabalhar. Vou começar com uma mensagem romântica. Acho que diz exatamente como me sinto. Agora contorno com uma caneta dourada. E acrescento algumas estrelas. Escrevi mensagens dos outros corações. Hum, acho que vou escolher este. Dobro as laterais. E pressiono pra criar um vinco. Agora vou dobrar a parte de cima. E tem um pequeno envelope. Vou usar um adesivo pra fechar. E coloco junto com os outros. É uma pequena coleção de cartas de amor. É o chaveiro mais bonito que existe. Uau! Isso ficou muito bom. Hum, acho que vai ser mais difícil do que eu pensava. Tô me esforçando pra pensar em algo. Ok, vamos lá. Desenhe um coração. Mas não se trata de um coração convencional. É diferente, mas parece que ficou bom. Olá! Estou adorando o seu visual despretencioso. E esse desenho... C'est magnifique! Uma rosa pra uma rosa. Uau, que cavaleiro! E o que é isso? É pra mim... Linda e talentosa! Que combinação! Tenho algo pra você. Calminha, meu coração palpitante! Sim, essa reação é muito comum. Oh! Quer alguma coisa pra mim? Fica na sua! Esse é o meu momento! Isso é uma mão na roda! Apenas uma pequena brincadeira. O próximo desafio é... Um pincel. Ah, cadê a Britney? Não olhe pra mim. Tanto faz. Vamos começar sem ela. Continue. Isso deve ser fácil. Alô, quero fazer um pedido. Que serviço fantástico! Adoro fazer compras. É o meu hobby favorito. Ok, vamos tirar isso da caixa. Como isso encaixou aqui? Oh, é pesado! Mas é perfeito! Não preciso mais dessa caixa. Desculpe pelo atraso. Nossa, isso é... Papel higiênico? O quê? Do que você tá falando? Certo! Ups! Bem, isso foi constrangedor. Então, o que eu perdi? Espere, só preciso fazer uma coisa. Por favor, pare! Ah, sim! É uma sensação boa! Uh, eu posso usar isso. Não preciso de um pincel. Vou partir o cotonete ao meio. Depois, enrolo um pouco de papel higiênico. Quero que fique bem firme. Aí, embrulho em plástico verde. Assim. Depois disso, preciso de um adesivo. E manterá tudo no lugar. Parece bom! Coloco nesse tubo transparente. Acho que está pronto. Mergulho primeiro o cotonete em tinta rosa. Ele combina com a cor do plástico. Depois, passo o pincel sobre o papel. Quando termino de usar essa cor, apenas troco o cotonete. Chegou a hora do azul. Deixo a tinta ser absorvida pelo cotonete. E posso voltar a criar a minha arte. O quê? Então é assim, não é? Você não viu nada como isso ainda. Tenho grandes planos. Estou prestes a criar uma obra-prima. Terminei! Ah, o quê? Por que você faria isso? Você perdeu! Qual é? O pincel escorregou! Desculpe, preciso manter meu nível de potássio alto. Esse é o próximo desafio. Tanto trabalho está me deixando com fome. Traga algo para eu comer. Uh, assim está melhor. Tudo parece tão delicioso. O que devo experimentar primeiro? Uou, isso realmente parece bom. Eu quero! Tire suas mãos sujas daqui. Não quero que você toque na minha comida. Credo, você não vai comer tudo isso. Tudo bem, te dou um ovo. Pegue! Calma! Não caia! Ufa! Essa foi por pouco. Obrigada! Vou quebrar o ovo em uma tigela. Quero separar a gema. Vou colocar isso em outra tigela. Vou usar meus dedos para quebrar a gema. Hum, parece que está tudo viscoso. Em seguida adiciono uma pequena quantidade de óleo. E só mais um pouco. Agora posso mexer. Em seguida vou encher essa seringa com a mistura. Vai facilitar o meu trabalho. Sem fazer bagunça. Adiciono a mistura de ovos a tinta em pó. Não preciso de muita coisa. Apenas algumas gotas. E vou usar um pincel para misturar o ovo e a tinta. Parece bom. Agora vou esmagar levemente a casca do ovo. Quero que quebre em pequenos pedaços. Vou pegar este pedaço. E pintar de azul. Adoro essa cor. Desenho em vaso e vou colar as cascas aqui. Depois acrescento as flores. Hum, não consigo comer mais nada. Espere. Talvez eu tenha comido demais. Uou! Ups! Acho que comi demais. Melhor fora do que dentro. Não quero desperdiçar nada. Hum, talvez eu possa criar algo com isso. Pinto uma folha de papel cartão de azul. E uso brócolis como pincel. Vou passar tinta sobre o papel. Vou usar cores diferentes. Obtive um efeito de folha incrível. Confira. Uh, é lindo. Adorei os dois. Muito criativo. Como posso decidir? É difícil. Mas a Kendall vence. Sim, eu sou o máximo. Ok, vá com calma, Picasso. Ui, olha só. Vejam o próximo desafio. Que empolgante. Tá brincando. Não faço ideia do que devemos fazer com isso. Oh, encontrei um fio solto na minha camisa. E aqui tem mais outro. Não preciso de mais nada. Hum, talvez isso seja útil. Oh, maquiagem. Talvez a Kendall não perceba. Essa é a minha chance. Haja naturalmente. Não há nada pra ver aqui. O crime perfeito. Vou cobrir as linhas. Depois coloco elas no meu caderno. Organizo em um padrão de ondas. Em seguida, fecho o caderno. Vou puxar o fio. Ele deixa pra trás uma pintura abstrata. Ficou linda. Uau, isso é impressionante. Espere. Britney. Sim. Como isso foi parar aí? Fique com ele. Vou usar esse pincel. Vou pintar minha tela de preto. Mas vou parar na metade. Em seguida, aplico uma linha de cola. Vou passar a cola sobre a tinta preta e sobre a tela em branco. Assim. Antes de secar, borrifo glitter por cima. Preciso ser rápida. Ufa, que trabalho duro. O quê? Isso é ouro? Isso vai ficar ótimo na minha pintura. Até minha caspa é rica. Mas eu deveria comprar um shampoo melhor. Coloco um estêncil de coração na tela. E pego uma lata de tinta spray. Vou passar a tinta por cima do estêncil. É tão vibrante. Removo o estêncil com cuidado. Uau. Eu queria ter isso na minha parede. Ficou bom, não? Ah, sim. E espere até você ver o meu. Uau, meus olhos. Não consigo ver nada. Abaixe isso. Assim está melhor. Uau, é maravilhoso. É muito especial. Da próxima vez me avise. Uau, veja quanta coisa. Esse é o fim do desafio. Chegou a hora de anunciar a vencedora. Eu, eu, me escolha. Eu estou muito nervosa. Quem será? É a Kendall. Eu não acredito. Fiz o melhor que pude. Muito bem. Espere. Não deveríamos dividir os prêmios. É mesmo? Fala sério. Uhul. Não sou uma pessoa que gosta muito de abraços. É muito bonito. A arte é verdadeira vencedora. O que será que é? Estou super empolgada. Mas essa espera está me decepcionando. Pois é. Que barulho foi esse? Surpresa? Nada ainda. Olá, estamos esperando. Nossa. Foi bem legal. Uau. Será que a gente pode abrir? Bem, é meu. Ei, me dá isso aqui. A ideia foi minha. Para de reclamar. Você é mal, Chris. Uhul. Bolhas. Estou nem aí. Mas são lindas. Posso tentar? Não. Por favor. É super divertido. Ei, olha só. Tive uma ideia. Vai ser super legal. Vou começar com uma tela. E usar um rolinho para aplicar a tinta. Preciso cobrir a tela toda. Agora vou pegar um copo descartável e mergulhar a borda na tinta branca. Em seguida vou pressionar a borda sobre a tela. Abuse da criatividade. Comece a colocar cores dentro dos círculos. Use cores diferentes para ter um efeito mais realista. Vamos tentar retratar a luz nas bolhas. Está ficando bom! E agora os detalhes finais. Ficou maravilhoso! Sou uma verdadeira artista. Ei, Chris. Fiz minhas próprias bolhas. Quê? Está com inveja? Posso pegar? Vamos trocar. Me dá! Uau! Hã? Cadê as bolhas? Está vazio! Não é justo! Ou... Esqueci de dizer que usei toda a água. Não tem graça! Ok, hora do próximo desafio. Minha nossa! Unicórnio! Tô felizão! Hã? Para tudo que não entendi nada. Preciso arranjar novos amigos. O que você tá fazendo, Chris? Sou a princesa brilhante do reino do arco-íris. Claro! Eu tô te estranhando vestido assim. Para! Você tá estragando tudo. Vamos girar a roleta. Que maravilha! Sem as mãos? Não tem problema. Lá vou eu. Vou colocar as minhas atrás das costas. Que ideia excelente! Hum... Pensei que seria mais difícil. Nada mal. Terminei! O que acha? Ficou... Estranho. O que você entende sobre arte? Vou mostrar como se desenha um unicórnio. Só vou checar a escala. Ou... Sim! Eu sempre dou uma olhada na escala. Um unicórnio. Sem problema. O que ele tá fazendo agora? Hum... Acho que tem um plano. Isso vai facilitar as coisas. Pegue uma folha de papel quadriculado. E comece a desenhar o unicórnio. Pode parecer meio engraçado nessa etapa. Mas vai por mim. Vai ficar bom. Assim que o contorno estiver pronto, comece a preencher o meio. Esta é uma ótima forma de desenhar uma coisa com muitos detalhes. Usar um papel quadriculado ajuda a traçar melhor os detalhes. E ajuda a tornar o desenho mais fácil. Hora de colorir. Se colorir fosse assim tão fácil... Vamos colocar mais cores no chifre. Eu disse que ia ficar bom. Não disse? Pronto. Meu unicórnio. Veja só. Ficou bom, né? Como você fez isso? O meu tem cabelo colorido. O importante é que você tentou. Eu sei. Tô com um bom pressentimento sobre essa rodada. Adoro o coração. Que fofinho. Vamos ver quem vai girar a roleta. Sou ótimo em Guerra de Polegares. Isso! Ganhei! Foi por pouco. Por favor, que saia algo bom. Sem papel? Mas como vou conseguir desenhar? Acho que teremos que descobrir. Olha só isso. Vou começar a desenhar uma linha no meio. E mais uma. Depois algumas linhas em cima e embaixo. E agora as laterais do coração. O lápis é ótimo para fazer as linhas antes de usar tinta. Assim que o formato básico tiver sido feito, use uma borracha para apagar as linhas nas bordas. Depois pegue uma caneta e passe sobre as linhas. Isso vai criar um efeito 3D incrível. Agora é só colorir. Lembre-se de não sair da linha. Assim que terminar, acrescente sombras dentro das bordas. Um lápis comum é ótimo pra isso. Apenas acrescente sombra onde você achar que deve. Ou onde achar que a luz seria diferente. É uma forma diferente de desenhar um coração. Mas fica impressionante. Prontinho. O que você acha? Uau! Quer dizer, super ok. O que eu posso usar? Já sei! Minhas mãos! É muito básico. Tem que haver alguma coisa que eu possa fazer. Já sei! Um mini coração! Hã? Que tal? É um coração! Não, não é. Desculpa. Ok, e agora o que você acha? Ah, desista! É melhor! Eu sei que consigo! Vamos lá, dedos! Não me decepcionem! Acho que já sei o que fazer! Só preciso de uma canetinha vermelha. Coloque um dedo sobre o outro. Depois desenhe o coração. Use a mesma caneta para preenchê-lo. Nada mal! Gostei! Ou melhor, amei! Mas ainda não acabei. Vamos acrescentar uma carinha feliz. E mais uma para simbolizar o amor verdadeiro. Que romântico! Olha! Sério? Nossa! Ah, é tão fofinho! Peraí, tive uma ideia também. Não estrague! Vai ficar ótimo! Pronto! Eles estão se abraçando! Acho que vou chorar! Que amor! Hum, que caneta vou usar? Azul ou verde? Olhe só pra ela! Eu te amo! Te vejo mais tarde em meus sonhos! Uou! Um caramujo! Legal! Quem vai girar a roleta? Ganhei! Ai, eu tinha certeza de que ganharia! Vamos lá! Sem mãos? De novo? Bem, acho que consigo fazer isso. Lá vou eu! Talvez eu possa ajudar. Ei! Você tá fazendo errado! Mas... Como? Bem, então vou tentar. Feche os olhos. Por que você tá tão estranho? Tá bom! Ainda bem que eu trouxe esta venda. Como estou? Perfeita! É mais difícil do que parece. Você é maravilhosa! Quer dizer, tá indo super bem. Ei, eu deveria beijá-la. Peraí! Não posso esquecer disso. Só pode ser brincadeira! Gastei 20 reais nisso! Que burrice! Mas pensando bem, é melhor eu me apressar. Sai daqui! Quem precisa de flores caras quando se tem uma caneta? É só desenhar uma. Assim é mais romântico. Só falta o caule e está pronto. Tomara que ela goste. Não tenho ideia do que desenhei. Mas ficou muito bom. É um caramujo. Eu desenhei uma coisa também. Pra mim? Você é mais linda que qualquer rosa. Assim eu fico sem graça. Mas é tão romântico. Que conjunto de arte incrível! Ai, eu tô com tanta inveja. Como posso usar isso? Hum, talvez eu possa consertar o meu pincel. Só preciso de um pouco de cabelo. Espero que a Sarah não perceba. Isso vai ser suficiente. Vou anexar essa mecha ao pincel. Agora posso pintar. Ah, isso me parece familiar. Tipo, muito familiar. Será? Será o meu cabelo? Meu cabelo! O que foi que você fez? Me dê isso! Ahn? Eu vou pegar ainda mais cabelo. Ah, parem já! Só há uma coisa a se fazer. Suspensão? Ok, eu não esperava isso. Onde estamos? Oi! É hora de um desafio de arte. A roleta decidirá o que vocês terão que desenhar. Um, dois, três, já! Uh! Uma flor? Ok, isso deve ser fácil. Temos mesmo que fazer isso? Eu não sei o que fazer. Espere. Acho que tenho uma ideia. Eu sou um gênio! Eu vou colocar minhas joias no papel. Agora vou pintar sobre elas. Não preciso de muita tinta. Vou usar cores diferentes. Ok, é isso aí. Vou usar a outra ponta do pincel pra arrastar as correntes pelo papel. Vai passar por cima das outras tintas também. Assim elas vão se misturar. É minha versão de uma flor. Muito bom, não? Uou! Tô impressionada! Agora posso retocar a minha maquiagem. Essa é minha chance. Eu preciso ficar bem. Tenho uma reputação a manter, você sabe. Sim, isso é ótimo. É exatamente o que eu preciso. Agora eu posso criar a minha flor. Vou passar a tinta com esse pincel de maquiagem. Depois farei o mesmo com a tinta verde. Está ficando bonito! Vou adicionar alguns detalhes. E é isso! Ficou tão lindo! É melhor eu me livrar disso. O que você está fazendo? Nada! Bom, não me distraia. Estou me maquiando. Eu sou sempre tão glamourosa. Oh, o tempo acabou. O que você acha? Impressionante, não é? As minhas são mais sutis. Excelente o trabalho. Muito interessante, Sarah. Eu sabia que você ia gostar. Não creio! O que é tão engraçado? Você tem tinta no rosto. Minha linda pele! Não! É uma obra de arte, Sarah. Mostre ao mundo! Suas pinturas são excelentes. Parabéns pra vocês duas. O próximo desafio é desenhar um unicórnio. Eba! Eu amo unicórnios! É tipo um cavalo, né? Acho tão difícil desenhar animais. Psss, psss! O que? Veja isso! Aqui tem tanto dinheiro! É todo seu. Se desenhar o meu unicórnio... Sarah! Estou decepcionada! Desenhe você mesma. Aosar o seu! Vou fracassar nessa rodada! Isso é meio drama demais, hein? Conheço um bom truque pra isso. Vou colocar a minha mão no papel e desenhar ao redor dela. Agora vou preencher. É uma maneira tão fácil de desenhar um unicórnio. Vou colorir agora. Rosa é a cor perfeita para um unicórnio. Ai, ficou tão fofo! Vou adicionar mais cor ao chifre. Isso foi tão rápido! Está completamente pronto! Ai, veja só! Por que você está tão feliz? Hum, isso me deu uma ideia. Eu posso apenas copiar o da Molly. Mas o meu vai ser um unicórnio rico. Isso fará o chifre perfeito. Boa arte, custa muito! O que você acha? Sério? É exatamente igual ao meu! Ah, não! O meu é mais caro. Uhul, prof! Oh, olha isso! Maravilhoso! Muito bem, vocês as duas! Eu sou uma artista! Tudo bem! Vou deixar você ganhar essa! Ups! Lá, lá, lá! Uhul! Opa! Desculpe, turma! O que temos dessa vez? Uma estrela! Comecem! O que é isso? Materiais de pintura? Tanto faz! A Molly pode ficar com isso! Oh, veja isso! Uau! Hoje deve ser o meu dia de sorte! Vou colocar um stencil sobre a página. E depois vou revestir o pincel com cores diferentes. Vou pintar sobre o stencil. O resultado é um ótimo efeito! Agora removo cuidadosamente o stencil. Uau! É como um arco-íris! Amei! Isso é o melhor que você pode fazer? Preciso fazer uma ligação. Olá? Sim, preciso de ajuda. Ahem! O que está acontecendo aqui? Desenhar uma estrela? Pfff! Fácil! Isso não é nada para um profissional como eu. Observe e aprenda! Algo mais desafiador seria bom. Mas o que se pode fazer? E acabei! Podem aplaudir agora! Eu sei! Sou talentoso! Oh, você terminou? Oh! Minha moça! Você é uma obra de arte! Uma verdadeira musa! Ai, você! Eu poderia pintar você todos os dias! Ah! Devo sair daqui? Nunca vi tanta beleza! Isso é pra você! Você é tão romântico! Eu me sinto tão inspirado quando estou perto de você! Vamos nessa! Volte! A minha pintura! Oh! Que amante! Tão doce! Isso está mesmo me inspirando nessa arte aqui! O que está acontecendo aqui? Oh! Você conhece as regras, mocinha! Nada de doces! Quem precisa de tanto açúcar, afinal? Oh! O que há de errado nisso? Importa-se de explicar? Ah! Legal, né? Eu mesma criei! Satisfaça a minha curiosidade! O que está acontecendo aqui hoje? O que se passa aqui? Uhum! Oh! A diretora da escola! Doces não são permitidos! Vocês serão punidas! Não! Espere! Uau! Que lugar é esse? Ahem! Agora que tenho sua atenção, está na hora de vocês pegarem seus materiais! É um canto de um pássaro! E o primeiro desafio de arte! Ah! Vamos pensar! Oh! Esse laço! Isso não deve ser muito difícil pra mim! O quê? Isso é o que eu acho que é? Sai daqui, seu pássaro bobo! Hahaha! Pelo menos isso me dá uma vantagem! Na verdade, eu tenho exatamente o que me dá essa vantagem extra! Ah! Como isso foi parar aí? Tanto faz! Como eu tava dizendo? Hã? Isso é algum tipo de piada cruel? Ok! Finalmente! Minhas coisas! Ou, ótimo! Outro livro chato! Não ajuda! Máscara? Nada disso pode ser útil! E esse monte de cálculos? Como se eu soubesse o que tudo isso significa! Pensando bem, eu posso usar os números para me ajudar! Depois de delinear o corpo, posso usar alguns números mágicos aqui! E na cabeça também! Está começando a parecer um pássaro, certo? Espere até que eu pinte! Você está bem, meu amigo passarinho? Eu vou te dar belas penas! Com todas as cores do arco-íris! Está pronto! O que acha? Consegue ver os números nele? Esplêndido! E você? Eu fiquei presa em algum clima ruim! Isso foi o mais perto que eu cheguei! Eca! Você ganhou essa rodada, Annie! Ai, up! Pra mim, obrigada! Hum! Hum! Não posso trabalhar nessas condições! Acho que deveria ter previsto isso! Oh! O próximo desafio já chegou! Já vi muitas maçãs na minha vida! Sei exatamente por onde começar! E o círculo perfeito é o grande segredo! Mas onde posso colocar o caule? Este círculo ocupa a página inteira! Ah! De volta à estaca zero! Hum! Eu poderia me inspirar um pouco! Espere! Eu vejo a maçã perfeita! Hum! Ela parece bem distraída! Vou tentar! Missão maçã impossível em pleno andamento! Estou armada e pronta! Basta um corte limpo e cuidadoso! Oh! O que a Annie está fazendo? Pare imediatamente! Sente-se! Sinto muito! Ai, cara! Eu tava quase conseguindo! Hum! Acho que vou desenhar o que eu sei! Vejamos a palavra maçã em inglês! Isso é fácil! M-A-C-C-D-I-L-A-T-U! Espere um minuto! Essa palavra tem quatro letras! Pensando bem, quatro mais um é igual a cinco! Acho que sei como chegar lá! Ok, vamos fazer esse cinco um pouco maior! Quem poderia imaginar que o número cinco poderia formar a metade de uma maçã? Impossível saber que começou com um número! Principalmente depois de preenchido! Com mais alguns detalhes, essa coisa pode saltar da página! Uh! Não posso esquecer o caule! Acrescento um pouco de sombra e mais alguns pequenos detalhes! E agora dá até vontade de comer! Você não concorda? Tchará! Tudo terminado! Eu também! Que realista! E como... Ah... Reto! Bem... Bravo, Aninha! Eu ganhei! Uhul! Eu gostaria de ter uma maçã de verdade! Eu também! Uh! Alguém já comeu essa! Eca! Ha! Felizmente a minha está ótima! Eu amo aula de artes! Uau! Ficou incrível! Hora de colorir! Tem uma coisa especial aqui dentro! Oh! Uau! Essas tintas vão dar o acabamento ao meu desenho! Vou começar com a verde! Só tenho que me manter dentro das linhas! Quero fazer um efeito de arco-íris! Vai ficar ótimo! Sério! É uma obra-prima! Maravilhosa! Uau! Você fez isso? Ah! Meu pincel já teve dias melhores! Bom! É o único que tenho! Melhor continuar com ele! Tem uma ideia interessante para um projeto de arte! Elise! Sim! Preciso pintar você! Literalmente! Minha monstra! O que você fez? Meu lindo cabelo! Sua monstra! Meninas! Parem! É sério! Ah! O que está acontecendo? Vamos girar a roda! Quero que vocês desenhem uma garota loira! Uma garota loira? Que complicado! Espera! Acho que eu sei! Ah! Lizzie? Ok! Ok! Vou ser sua modelo! Ótimo! Não se mexa! O que você está fazendo? Confie em mim! Eu sei! Deixa comigo! Vou desenhar um contorno do seu rosto! Fique parada! Hum! Esse é complicado! Você tem olhos verdes, né? Uh! Esse é um tom lindo de batom! E terminei! Uau! Ficou ótimo! Eu capturei mesmo a sua essência! Tá de brincadeira! Eu pareço mesmo com isso! Obviamente, preciso passar mais maquiagem! Sou muito talentosa! Eu devia desenhar retratos pra viver! Ufa! Assim tá melhor! Só um segundo! Tive uma ideia! Ei! Artista esforçado! Entre aqui! Por favor! Não me chame assim! Meu nome é Jeff! Vamos logo com isso! Sim! Sim! Estou inspirado! Eis minha criação! Uau! Obrigada! Ainda preciso colorir! Mas não vou usar tinta! Vou começar colocando um estêncil sobre o desenho! Aí vou precisar das minhas maquiagens e uma pequena espátula! Com ela vou raspar assim! Quero que forme um pó! Farei o mesmo com as outras cores! Não preciso de muito! Aí vou polvilhar sobre o estêncil! Fazendo com que as cores se misturem! E usando a minha mão pra espalhar! Dá um efeito incrível! Ficou muito legal! Uau! Fiquei muito feliz com isso! Mesmo? Você acha que isso é arte? Acho que logo descobriremos! Hã? Oh! Certo! Ficou quase um pesadelo, Naomi! Mas pelo menos você tentou! Lizzie! Que colorido e criativo! Tá vendo isso? A Lizzie ganhou! Eba! Eu sabia! Achei que era pra ser uma menina loira! Vamos! Fique quietinha! Acho que não deveríamos fazer isso! É tarde demais agora! Preparada? Uau! Chocolate! Certo! Me siga! Pise onde eu piso! Uau! Você está bem? Ela disse pra eu a seguir! Uuuu! Ainda bem que me apoiei na mão! Eu poderia ter me machucado! Pouco importa! Nós temos um chocolate! Hã? Isso não é chocolate! Eu não acredito nisso! É só um desenho! Nem pensar! É real! O que aconteceu? Onde estamos? Olhe! Material de arte! Acho melhor começarmos a desenhar! Sim! Primeiro desafio! O que será? Que cachorrinho fofo! Podemos ficar com ele? Sim! Eu posso fazer isso! Já vi artistas fazerem isso! Não sei pra que serve, mas parece bom! É muito pequeno pra um cachorrinho! Espere! Já sei o que fazer! Hã? Eu também tenho uma mão! Grande coisa! Ah! Entendi! Isso é fácil! Vou contornar minha mão! O que você está fazendo? Pelo menos ela está feliz! Vou colocar minha mão no papel assim! Em seguida, desenho ao seu redor! Agora vou fazer com que pareça um cachorro! Um pouco de pelo! Olhem os bonitos e o focinho! Vou colorir agora! Está ficando bonito! Eu tenho que ficar dentro das linhas! Quase terminando! Pronto! Ficou tão lindo! Estou orgulhosa! Vou chamá-lo de Lucky! Na verdade, isso ficou muito bom! Quer dizer, eu gosto do meu, mas... Nossa! Pelo menos você tentou! Quem ganhou? Sim! Olha! Tem algo acontecendo! Biscoitos! Delícia! Tem forma de osso! Genial! Eu amo o tema de cachorro! Mal posso esperar pra experimentar! Espere aí! Biscoitos! Osso! Cachorro! Pare! Os biscoitos não são pra você! Hum! Que sabor ótimo! Eu preciso da receita! Eu gostaria que você não tivesse feito isso! O que foi? Esses biscoitos são para o cachorrinho! Por que você não me disse antes? Ninguém mandou! Ei, vem aqui, garoto! Temos biscoitos! Vamos! Oh, quem é o melhor garoto? Você é! Claro! Você! Você deve estar com fome depois de ficar posando! Você é um cachorrinho tão inteligente! Vai em frente! É pra você! Quase pronto! Ei! Não antes de eu terminar, tá legal? Agora não se mexa! Seus olhos não são simétricos! Não! Com certeza não são! Feito! É você, mano! Isso não se parece nada comigo! Você está tentando fazer com que eu me sinta mal! Agora me dê aqui! Tudo bem! O que você vai fazer? É hora de provar do seu próprio veneno! Prepare-se! Uma cabeça grande! Olhos desbugalhados! Dentes fortos! Isso aí! Tadá! Você está brincando? Eu não sou tão feio assim! Deixa pra lá! Tadá! 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 Uh-oh! Será que devo? Vai em frente! Canetinhas! Uou! Abra! Abra! Uou! Essa coisa é pra serviços pesados! Eu tenho uma ideia muito melhor! Ei, olha! Quem deixou um coelho entrar aqui? Como você fez isso? Cuidado com o lobo, garotinho! E agora a nossa apresentação cinematográfica! Isso é incrível! Você é muito talentoso! Uhul! Ei, espere! Só fala com as minhas mãos! Mas espere! Tenho uma ideia ainda melhor! Agora que meus olhos estão ajustados... Posso colocar meu fantoche de sombra no papel! Tudo que tenho que fazer é preencher os espaços em branco! Já dá pra reconhecer? É o melhor amigo do homem, claro! Agora só o que falta pra esse cachorrinho é um pequeno toque de cor! Oh! Esse é o meu melhor trabalho até o momento! Você nunca vai parar, não é? Hã? Acabou a pilha? Olha só! Foi inspirado no fantoche de dedo! Genial! Por que nunca pensei nisso? Você vai adorar isso! Fofo, não é? Esse é o coelhinho! Certo! Também inspirou essa aqui! Só mais alguns dedos! Por que você não fica com esse? Valeu! De novo não! Pelo menos eu tenho pipoca! Legal! Ok! Prontas para a operação desenho? Vamos aquecer com um arco-íris! Um arco-íris, hein? Isso é um aquecimento e tanto! Hum, já sei! Minha bolsa de tralhas finalmente pode vir a calhar! Vamos ver! Oh! Hum! Ai, garotinho! Oh! Não! Ah, bom garoto! Aqui está o que eu estava procurando! Pronta para um pouco de magia? Veja essas cores se transformarem em um arco-íris inteiro! Só preciso fazer algumas gotas! Pronto! Bem! Quase! Legal! Vamos colocar essa coisa para funcionar! Isso é prazeroso ou não? É preciso trabalhar com o que você tem, pessoal! Pronto! Ah, tá um pouco bagunçado! Agora retiro toda a fita! Nada como uma linha suave e perfeita! Bem, três linhas suaves! Ah, feito! Obrigada pela ajuda! Bem impressionante, não? Eu acho que tá bem! Eu tenho isso aqui! Oi? Será que eu tenho que fazer tudo sozinha? Tão lindo! Tão lindo! Tão lindo! Preciso de espaço para ser criativo aqui! Interessante! Haha! Óbvio! Todos observem e aprendam! Fica lindo com todas as cores, né? Espere só até ver o que vem a seguir! Viu? Eu trabalho às vezes! E quando tudo terminar, você ficará com uma linda areia de arco-íris! Veja esses tons vibrantes! Tcharam! Isso foi realmente incrível! Ah, na verdade, eu ainda não terminei! É como um carinha do arco-íris dançando! Acrescenta um pouco de personalidade, não acha? Tcharam! Bem! Ambos são interessantes! É por isso que vocês duas ganharam essa rodada! Ah! Isso é bom! Vamos ver! Acho que essa é a perspectiva certa! Oi, vovô! O que achou da minha pintura? Excelente! Muito bom o uso das cores! Ou veja estas! Vou precisar delas! Ah, você não precisa de pincéis! O que você tá fazendo aí? E terminei! O que achou? Ah, acho que ficou bom! Eu não acabei! Vou pegar estas folhas de plástico e arrastar pra baixo! Uh! Olha como vai! Olha! E agora, me digam o que achou! Minha nossa! Ficou... Uau! Ficou realmente demais, vovô! Amei! Ok! Tenho minha fita pronta pra usar! Esta ponta pode ir aqui! Hora de começar meu desenho! Ah, é mais difícil do que eu pensei! Hum, acho que preciso desta cor nova agora! Cuidado! Não borre esta linha de cima! E isto está ficando absolutamente terrível! Ih, espere! O vovô tem aquela fita ali! Peguei! Vou pegar emprestada, vovô! Muito bem! Peguei minha tira de fita! Agora vou colocar minhas canetinhas coloridas! E agora vou só dobrar a fita em cima e segurá-las no lugar! Sim, isto certamente vai funcionar e vai ficar incrível! Hora de fazer um arco-íris bem melhor! Sim, funcionou! Eu sou um gênio! Uau! Muito bem! E se pudéssemos fazer isso com ainda mais canetinhas? Oh, quantas! Que tipo de arco-íris poderíamos fazer? Tem certeza que vai ser seguro? Não existe segurança na arte, meu garoto! Aqui vamos nós! Vamos ver o que temos! Quem disse que arco-íris precisa ser somente um arco? Vou passar aqui e depois deslizar aqui! E agora vamos para este lado do papel! E então trazê-las de volta para onde eu comecei! Uou! Pronto! Olha só o projeto finalizado! Parece meio como um pássaro! Uau! Promoção de artes! Compre obras de arte novas! Somente hoje! Não, obrigada! Não! Mais uma rejeição! Ah! Estranho! Socorro! Ataque! Calma! O que foi? Ninguém quer comprar meus trabalhos! Vovô! O que você está fazendo nessa lata de lixo? O que quer fazer com esse lixo? Você ainda não confia em mim? Bem, então ok! Você vai assistir! Vou colocar essa tampa no papel! E agora para começar vou pintar o papel com spray! Eu só quero cobrir a coisa toda! Não tenha medo de cobrir a tampa! E agora adiciono tinta branca bem aqui no canto! Quero só preencher todo esse espaço! Então é a vez do saco plástico! Vou enxugar o branco com esta sacola! Ela vai puxar um pouco a tinta! Pronto! E agora vou salpicar um pouco mais de tinta branca! Hora de tirar a tampa! Prontinho! Está feito! Tcharam! Uau! Vovô ficou incrivelmente lindo! Não dá pra acreditar como foi fácil pra você fazer isso! Aqui! Pode ficar com isso! Eu quero essa pintura! Todo meu dinheiro! Ok! Acho que esta peça está finalizada! Não quero me adiantar, mas acho que isso pode ser uma obra-prima! Vou colocá-la aqui no cavalete! Uau! Adorei! Uh! Bolhas! Acho que mereço um pouco de recompensa! Sim! Veja só quantas! Eu amo essas bolinhas! É! Estou de volta! Ups! Derrubei esse quadro! Uau! Era minha obra-prima! Só um segundo! Bolhas! Isso me deu uma ótima ideia! Eu tenho uma garrafa plástica! Vou cortar o topo! E agora vou espichar uma rede sobre a abertura! Depois derramo sabão dentro desta travessa de vidro! Isso deve ser suficiente! Agora vou mergulhar a ponta com a rede dentro do sabão! Hora de adicionar tinta! Vou pingar um pouco de azul! Um pouco de vermelho também! Então amarelo, claro! Cores primárias! Confere! E agora é hora de começar a soprar as bolhas! Vou cuidar pra ficar bem perto da tela! E agora vou estourar algumas dessas grandes! Pronto! Acho que o trabalho está pronto! Ei! E o que achou disso? Uau! Como você fez isso? Eu me inspirei nas suas bolhas! Eu fiz pra você! Muito obrigado, vovô! Adorei! Bolhas de sabão são realmente demais! Acha naturalmente! Ninguém suspeita de nada! É hora do show! Estou com tanta fome! Tô nem aí! É tão bonito! Espera! O alarme! Será que devo? Eu vou em frente! É meu! Esperei tanto por isso! Vou aproveitar! Hum! É tão bom! Ah! Uau! Olhe pra toda essa arte! O que você está fazendo? Solta isso! Pare! Isso não é bom! Você! E você! Estão muito encrencadas! Eu posso explicar! Hum! Lanches deliciosos! Adoro isso! Nada pode estragar esse momento! Ah! Onde estamos? Quem são vocês? Isso não está certo! Ah! Agora sim! Me sinto muito melhor agora! Ufa! É hora do desafio de arte! Que emoção! Essa é a primeira tarefa! Desenhe essa fofurinha aqui! Ele é uma graça, não? Vai ser difícil! Não pra mim! Eu tenho este coelhinho! É tão macio e fofo! O que você acha? Você é tão estranha! Não gostou do meu coelho? Beleza! Daqui a pouco vocês vão ser melhores amigos! Melhor eu começar o meu desenho! Vou começar com o corpo! Depois vem a cauda fofinha! Esse coelho vai ser comilão! Então vai segurar uma cenoura crocante! Meu esboço está pronto! Agora tenho que colorir! Vou usar laranja para cenoura, obviamente! Ficou perfeito! Agora vou desenhar o rosto! E vou dar a ele dois olhos fofos! E um sorriso feliz! Não posso esquecer das orelhas! Uau! Olha só isso! O que você achou? Fiquei bastante satisfeita! Ah! Jax! Sinto tanto a falta dele! Espere! Ela já terminou? Ela vai ver só! Vou desenhar o melhor coelho de todos! Espere só pra ver! E o Jax vai ser o meu modelo! Mas esse não vai ser um desenho comum! Tenho algo especial em mente! Vou começar com um esboço básico! Ele vai ser um sorrisão! Dá pra ver que o Jax usa fio dental! Depois vou desenhar as orelhas dele! Agora vou desenhar uma linha no meio! Bora colocar um pouco de cor! Eu amo esse azul! Agora vou usar uma caneta preta! Preciso preencher esse lado! Quero cobrir completamente! Não se preocupe! Eu sei o que estou fazendo! Agora vou contornar com tinta branca! E agora o desenho vai se destacar! Só preciso passar por cima das linhas de novo! Assim! Agora vou preencher! E vou fazer isso com cuidado! Hum... Vamos usar verde aqui! Vou seguir as linhas! Farei isso nos dois lados da linha branca! Isso vai surpreender muita gente! Uou! Ficou melhor do que eu imaginava! Você fez isso! Eu a subestimei! É hora do julgamento! As duas venceram! Uhul! Prontas para o próximo desafio? Ah... Claro! Estou de olho em vocês! Como é que é? Não entendi! Vou desenhar então! Eu pensei que era óbvio! Talvez isso ajude! Desenhe meus belos olhos! Entenderam? Ah... Por que não disse antes? Até eu entendi! Terminei minha maquiagem! Ainda falta uma coisinha! Eu amo esse tom de batom! Ficou incrível! Psss! E o desafio? A gente deveria estar desenhando! Isso é mais importante! E agora eu desperdicei o papel! Ou não? Tive uma ideia! Preciso adicionar mais beijos! Isso foi divertido! Agora eu vou adicionar alguns cílios! E vou desenhar um círculo no meio! Este será o olho! Vou fazer um sombreado! Ainda mais trabalho a ser feito! Vou desenhar uma sobrancelha em cima! Me inspirei na maquiagem! Preciso experimentar estes looks! Terminei! Uou! Ela é boa! Acho que sou mesmo! Shhh! Tô tentando me concentrar! É mais difícil do que parece! Oh! Selfie! Com licença! Vou copiar o meu olho! Aqui vamos nós! Nossa! Ficou terrível! Não vai dar certo! É hora de voltar para a prancheta! Ah! Já sei! É disso que eu preciso! Do meu estoque secreto de doces! Pensar tanto me deu fome! Mas quero o doce certo! Uh! Espere aí! Olha só pra isso! Um olho delicioso e macio! Vem cá! Você ouviu esse estalo? Ah! Eu vou vomitar! Por quê? É delicioso! Você deveria provar! Acho melhor não! Uou! Um rolo de fita! O que isso estava fazendo lá dentro? Acho que posso usar! Vamos lá! Vou desenhar ao redor da fita! Assim terem um círculo perfeito! Eu vou desenhar vários ao longo da página! Depois vou fazer pequenos semicírculos dentro deles! Tá na hora de colorir! Só quero preencher os semicírculos! Sabe? Estou começando a gostar disso! Talvez eu deva me tornar uma artista! Agora vou adicionar os toques finais! Os pequenos detalhes fazem a diferença! Vou acrescentar linhas vermelhas nos olhos! Ficou bizarro! Exatamente como eu queria! Agora falta o plano de fundo! Vou desenhar uma linha ondulada ao redor! E vou tomar cuidado ao redor dos olhos! Não quero estragá-los! Uau! Eu amei! Ficou tão impressionante! Ahem! O que você achou? Ficou maravilhoso, né? Está ok, eu acho! Obrigada! Isso significa muito! Nossa! Que trabalho incrível! Mas a Betty venceu essa! Sério? Ai, obrigada! Fique paradinha! Ok! Adivinha o que estou desenhando! Hum... Certo! Alguma ideia? Ah sim! Sou ótima nesse jogo! Quase terminei! Ah! Por que você desenhou um cocô? O que? Não! Passou longe! É um cupcake! Ah! Certo! Eu pensei... Deixa pra lá! Você é péssima em desenhos! Como se atreve! Então é assim, né? Sim! É verdade! Vamos começar a aula! O que está acontecendo? Toma isso! Ela que começou! Ela me fez desenhar um cocô! Já chega! Agora elas vão aprender! Onde estamos? Tire suas mãos de mim! Quero trocar de lugar! Chega pra lá! Olá! Bem-vindas! Estou tão infeliz! Você nunca está feliz! Vamos ter um desafio de arte! Está na hora da primeira rodada! É tudo sobre amor! Uf! Que chato! Vamos acabar logo com isso! Deve ser moleza! Vou só desenhar um coração! Ah não! Está arruinado! Uou! Vá com calma! Você é assustadora! Isso foi bom! Estou zen agora! O que eu vou fazer? Aham! Já sei! A resposta estava bem na minha frente! Vou dividir a página ao meio! Depois vou desenhar um coração! Agora vou desenhar linhas horizontais! Aí adicionarei linhas verticais pra criar uma grade! Vou desenhar linhas curvas dentro do coração! Bem assim! Agora posso adicionar cor à grade! Vou usar vermelho e amarelo! E um pouco de azul, é claro! O coração vai ser com as mesmas cores! Quero preencher todos os quadrados! Depois vou passar por cima das linhas com uma caneta preta! Acho que vai ficar bom! Uau! Saca só! Ficou ótimo! Isso está mexendo com a minha cabeça! Tcharam! Não consigo parar de olhar! É tão bonito! Estou ficando tonta! A sala está girando! Ok! Isso foi estranho! O que acabou de acontecer? Espere! Uma teia de aranha! Isso vai ser minha inspiração! Vou tentar! Me desiste sorte! Vou desenhar um coração em teia de aranha! Muito melhor do que um velho coração chato! É um bom começo! Agora vou desenhar o resto da teia! E vou passar por cima com uma caneta! Agora vou usar uma caneta cinza! Vou repassar as linhas com ela! Isso deixou ela mais realista! Uau! Ficou ótima! Só está faltando uma aranha! Olha só isso! Naná! Uau! Vocês duas são talentosas! Estou impressionado! As duas ganharam! Isso! Eu sabia! Mas o meu desenho é melhor! O que vamos desenhar agora? Deixa eu pensar! Ah! A lua! O que vocês estão esperando? Hum! Isso pode ser difícil! Preciso pegar algo na minha bolsa! Aham! É o que estou procurando! Vou usar isso! É exatamente o que eu preciso! Vou desenhar arcos em um pedaço de papel! É quase como desenhar um arco-íris! Mas este será ainda mais mágico! E vou colar o papel na mesa! Agora vou adicionar pequenos pedaços de fita ao papel! Hora de começar a colorir! Começando com um giz de cera amarelo! Depois vou mudar de cor! E vou repetir isso por todo o desenho! Agora preciso de uma bola de algodão! Vou usá-la para esfregar o giz de cera! As cores vão se misturar! E vou usar o giz de cera branco para as nuvens! As estrelas vão ser feitas com corretivo! Agora vou retirar a fita lentamente! Em seguida vou tapar os arcos! Preciso colorir o resto do desenho! A fita vai proteger as partes que eu já desenhei! Vai ficar tão colorido! Mal posso esperar para mostrar! Todo mundo vai ficar surpreso! Isso vai preencher qualquer lacuna! Quero um céu noturno movimentado! Vou precisar de mais estrelas! Hora de tirar a fita! Ainda mais trabalho a ser feito! Preciso desenhar uma pessoa! Em montanhas distantes! Acho que está bom! Uau! Não acredito que fiz isso! Sou muito talentosa! Pô! Tanto faz! Qualquer um pode fazer isso! Ups! Isso não estava nos planos! Faça de conta que isso não aconteceu! Espere um pouco! Que desastre! Isso me deu uma ideia! Vou espalhar tinta preta nessa tela! Depois vou adicionar azul à metade inferior! E vou misturá-las! Vai ficar assim! Em seguida vou mergulhar uma escova de dentes na tinta branca! E vou espirrar tinta sobre a tela! É como uma galáxia! Vou contornar em volta da tampa da tinta! Usarei uma caneta branca para isso! Agora posso preencher! Começando bem devagar! Não quero ter outro acidente! Essa é a minha lua! Mas ela precisa de textura! Essa esponja é ideal para isso! Só preciso ser paciente! É exatamente o que eu quero! Ficou tão bonita! Foi moleza! Ei! Dê uma olhada nisso! Hum! Essa é uma decisão difícil! Eu não sei! Anda logo! Não sou bom sob pressão! Estou tão entediada! Oh! Vamos lá! Que tal um pouco de entretenimento? Os dois são bons! Como posso escolher um? Faça isso! Ou então... Vamos lá! Ok! A Pumni ganha essa! Nossa! Não acredito! Nem eu! Não vai ficar assim! Que desafio estúpido! Meu chapéu! Esses ovos estão me deixando com fome! Acho que significa que eu desenhei bem! Ei! Jasmine! Dá uma olhada! Aqui! Preparei seu café da manhã! Uh! Vamos ver! Acho que vou escolher... Estes! Oh! Mas eles não são de verdade! Não estou entendendo! Apenas estes ovos são de verdade! Com a gema mole! Bem como eu gosto! Parecem boas, não? Espere! O quê? Eu sei, né? Hum! Delicioso! Mas, Lily! Essas duas são tão confusas! Um desafio deve ajudá-las! O que está acontecendo? Venham até mim, meninas! Hã? Que lugar é este? Que roupa linda! E agora? Acho que vocês duas precisam de um pouco de desafio! Esses dias não funcionam direito! Mal consigo controlar essa coisa! Oh! Esse barulho é terrível! Para com isso! Todos os traços são muito grossos! Eu não aguento mais! Por favor! Pronto! Já chega! Ei! O que está acontecendo? Meu giz! Ah! Agora virou um monte de pó! Uh! Isso é muito legal! Uau! De repente, me deu uma inspiração! Por que usar aqueles giz enormes se posso esfumar com meu dedo? Assim tenho muito mais controle! E as bordas ficam bem suaves! Consegue adivinhar o que estou fazendo? Não se preocupe! Logo vai dar pra ver! Não conseguiria fazer isso com um bastão de giz! Hora de pegar um pouco mais! Posso usar mais em alguns pontos! Assim dá uma definição! Agora estamos realmente chegando a um resultado! Não podemos nos esquecer do outro lado! Corretivo também vai bem! Oh! Não está ficando uma fofura! Agora vamos aos detalhes divertidos! Como não amar uma gravata borboleta! Dá um toque todo especial! Agora vamos definir com um pouco de textura! Não parece pelo de verdade? Dá vontade de fazer um carinho nele, né? Estou quase terminando aqui! E por último, mas não menos importante... Um lindo sorriso fofo! Quase me esqueci dos olhos! Está vendo como ele realmente vai ganhando vida agora? O que será que ele está olhando? Não ficou uma lindeza? Minha arma secreta! Feito e pronto! O que você acha? Uou! Eu sei! O que eu devo desenhar? Meu batom! Será que funciona? Isso me deu uma grande ideia! Posso trabalhar com isso! Desde que eu tenha batom suficiente! Aqui vai outra camada! Será que devo reaplicar? Um número suficiente de camadas irá formar algo incrível! Vai dar um visual bem dinâmico! Agora vamos aos detalhes! Olha essa mãozinha! Vou fazer outra igual! O rosto irá unir tudo! Um óculos ficaria lindo! O que devo fazer de roupa para ela usar? Um vestidinho, talvez? Estou adorando a forma que está tomando! É incrível como apenas formas podem inspirar um desenho completo e detalhado! Você pode fazer muitas coisas com a cor vermelha! Esse é um dos meus melhores trabalhos! Tcharam! Ficou legal, né? Oh! Vocês estão prontas? Ambos ficaram maravilhosos! Muito bem, mocinhas! Ei! O que foi? É como eu faço as coisas! Nada melhor do que um pirulito! Sério? Oh! Eu quero um daqueles! Dá uma olhada! Aquele lambe-lambe! Está me dando água na boca! Chega! Passem pra cá esses deliciosos doces no palito! Eles são meus! Todos meus! Hum! Morango! E este tem gosto de limão! Uma delícia! Ups! Foi mal, garotas! O que houve? Isso com um gosto horrível na boca! Que nojo! Espere um minuto! Ei! Dá uma olhada! Primeiro, dê batidinhas assim sobre um stencil! Estou usando duas cores diferentes! A mistura é o segredo! Pronto! Hã? Posso fazer um melhor! Observe! Ok! Vamos para a canetinha! Ela dará um destaque para a forma! Esses pequenos arcos demoram um pouco para fazer, mas vai valer muito a pena! E na parte de cima vou fazer orelhinhas, depois pequenas nadadeiras para combinar! Você já sabe dizer o que é? Talvez esses detalhes deixem as coisas um pouco mais claras! Esse azul pervinca é muito bonito! Não podemos esquecer do outro lado! Agora um pouco de roxo escuro! Essa combinação de cores fica ótima! Todas ajudam para dar uma profundidade! E embora demore um pouco, vale muito a pena no final! Preciso de um pincel mais grosso para a próxima parte! Está vendo como estou usando ele? E olha que tons bem lindos! As algas marinhas ajudam a compor o cenário! Parece que estão debaixo d'água! Mais todas essas bolhas divertidas! Ei! Olha o que eu fiz! Gostou? Uou! Vou considerar isso como um sim! Meu desenho parece tão simples! Pincel ridículo! Talvez um maior seja melhor! Mas tenho que prepará-lo primeiro! Desenhos de arco-íris são sempre um golaço! E essa técnica vai dar vida a ele! Entende o que eu quero dizer? É assim que você dá vida a um desenho! Entende o que eu quero dizer? Uou! Arrasou! Estou impressionada! Muito bem! Agora vou tirá-los de suas mãos! Ei! Oh! Eba! Qual é a graça, meninas? Eca! Enorme! Não gosto de garotas malvadas! Vou punir as duas! Chega de aprontar! Ei! Não consigo mexer minha mão! Ai! Essa presa! Exatamente! Meu trabalho está feito aqui! Mas e as nossas mãos? Devemos desenhar assim? Mas como? Lily? Estou perdida também! Mas espere! Olha isso! Vou apenas brincar com algumas formas! Consegue adivinhar o que será? Isso vai funcionar bem! Ufa! Está solta! Tenho muito trabalho a fazer! Vou acrescentar mais algumas coisas aqui! Assim posso aproveitar o que já fiz! Adivinhou? Essa parte é um olho! Agora está tomando forma mesmo! Agora o nariz! É tão lindo, né? Se você adivinhou que era uma foca, está totalmente certo! Ela está feliz! E agora um pouco de cor! Rosa na língua, obviamente! É uma marca registrada! Bem, isso é tudo! Gostou? Dá uma olhada! O quê? Hum! Acho que consigo fazer algo assim também! E embora esteja usando minha mão, vou fazer um formato totalmente diferente! Quase terminando o traçado! Uau! Isso funciona bem mesmo! Hum! Já sei! Às vezes uma mudança no ponto de vista é tudo o que você precisa! Agora vou conectar as formas espelhadas! Os olhos podem ficar aqui! Já está ficando bem bonitinho! Oh! Olha só esse sorriso! O que vem depois? O corpo! Está ficando bem bom! Mas o que ele precisa mesmo é de cor! Oh! Como isso é satisfatório! Traços bem longos e fortes! A cor é linda e saturada! É fácil fazer ele de uma só cor! Não podemos esquecer dos pezinhos! Tudo pronto! Hehehe! Uh! Legal, Jasmine! Oh! Ambos ficaram magníficos! Muito bem feito! Isso significa uma coisa! Meus! Hã? Pronto! E agora? Uou! É legal! Eu sei! Incrível! Eba! Então, quem ganhou? Boa pergunta, mortal! Hum! Ei! Vem cá! Vamos fazer aquilo? Sim! Ok! Agora! Tcharam! É você, bruxa! Com berruca e tudo! Fizemos juntas! Será que estou vendo isso mesmo? Hã? Oh, mocinhas! Eu só queria ver de pertinho! É a pintura mais linda que eu já vi! Bom trabalho, Cris! E que tal o meu? Hum! Consegue identificar o desenho? Não é aquele! Podemos tirar essas duas! Vamos tirar a verde também! E não é a canetinha roxa! Te enganei! Estava bem na sua frente o tempo todo! Uou! Muito esperta, Luna! Isso me deu uma ideia! Ô, professora! Olha isso! Ó, de novo não! Onde estamos? Nós deveríamos ter um desafio de desenho! Mesmo? Essa não é a sala de aula! Hum! Eu acho que vai ser divertido! Vamos girar a roda! Eu quero girá-la! Eu sou a convidada! A ideia é minha! Solte! Ou nada feito! Pare! Você vai estragar ela! Oh! Olha aquilo! Acho que nós vamos desenhar uma rosa! O que é aquilo? Senhoritas! Eu tenho uma bela rosa para duas lindas flores! Que bizarro! Eu quero me maravilhar com sua beleza! Gostei de você! Que comece o desafio! Finalmente! Minha nossa! Recomponha-se! Vou ter dificuldade em me concentrar! Parece que estou olhando para uma obra de arte! Eu tenho essa sensação o tempo todo! Que bigode maravilhoso! Mesmo? Ei! Uhul! É uma competição, tá lembrada? Oh! Sim! Você tem razão! Isso não se parece muito com uma rosa! A menos que... Eu já sei o que fazer! Vou adicionar uns triângulos dentro do coração! Eles se parecem com pétalas! Agora vou desenhar o resto da rosa! Está ficando bom! Hora de desenhar as folhas! Não posso me esquecer do talo! Terminei! No fim ficou bom! Bonita! Aqui está a minha! Ela é minimalista! O que você achou? Gosta do que vê? Lindo! Você ganhou! Oba! Eu sabia! Qual é o prêmio? Você? Eu vou apreciar muito! O perfume é incrível! Era óbvio que ele ia escolher você! Você só está com ciúmes! Este filme é aterrorizante! Mude o canal, por favor! Oh! Você que colocou essa coisa aqui! Nunca vi isso antes! O que você acha que é? Uma pérola de verdade! É tão brilhante! É tão brilhante! Madison? O que está rolando aqui? Opa! De onde surgiu esta roupa? Ei! Acho que fisguei alguma coisa! Sou eu, Brian! Pelo menos, acho que sou eu! Veja só este cabelo! Uau! Então, estão se divertindo? Bem, pelo visto, hoje será um dia totalmente diferente! Pronto! Vamos girar! É hora de mais um desafio de desenho! Um, dois, três! E... Tiramos a concha azul escura! Ah! Gatinhos são os meus animais preferidos! Alá, casão! Ah! Vamos lá! Pronto! Como ela fez isso? O que será que tem dentro desta coisa? Uma moeda de ouro? Sua vez! Nem precisa mandar! Hum... Acho que já estou sentindo alguma coisa! Urgh! É um gatinho de verdade! Oh, que fofura, né? Qual será o nome dele? Acho que podemos batizá-lo de Marshmallow! Boa ideia! Mas o que eu faço com isso? Já sei! Vou usá-la para desenhar meu próprio gato! Tudo que eu preciso é de um semicírculo perfeito! Depois, o resto estará em seus devidos lugares! Já dá pra ver o gatinho se formando, viu? É incrível ver o que algumas formas diferentes podem fazer! E um pouco de cor, claro! Só mais alguns detalhes... E pronto! Ficou fofíssimo! Obrigada pela moeda! Opa! Quem é o meu bebê? Marshmallow? Você não desenhou nada! Eu me distraí! Me mostrem suas criações felinas! Nossa! Que vergonha! É o melhor desenho que eu já fiz! Miau! Oh! Ficou maravilhoso! Obrigada! Você não está inspirado hoje, Brian! Alá, Kazan! Marshmallow? Hora de mais um giro! Vamos ver em que cor vai parar! Laranja? É uma rodada surpresa! Não entendi! Deixa eu adivinhar! Eu sei! Uma vara de pescar! Não! Peraí! Eu sei! Diga, Brian! Um carro! Acertei? Não! Não é um carro! É um unicórnio! Oh! Eu posso desenhar um! Tem um milhão deles comigo! É meu personagem preferido! Viu só? Isso parece obsessão! Legal, né? Muito bem! Podem começar! Unicórnios? Não deve ser tão difícil! É só usar um monte de cores vivas! E a tinta no plástico não seca! Então, quando as cores estão próximas umas das outras... E você borrifa um pouquinho de água... Elas se misturam! Agora, cubra tudo com uma folha de papel... E pronto! Temos um efeito tie-dye! Agora você pode desenhar qualquer coisa em cima... Que vai parecer super mágico! Pode até colorir o desenho de preto! Viu como deu um contraste com todas as cores diferentes? Perfeito, né? O tempo já acabou? Já terminei o meu! Minha nossa! Veja só isso! Adorei! E o seu desenho? Você não desenhou nada, Madison! Você aceita um desses bonequinhos? Não, não preciso disso! Ok, como quiser! Ah, eu odeio ver ela triste! Ei, fica com meu desenho pra você! Ah, mas um unicórnio nunca é demais! Ah, que gentil! Prontos para esta rodada? Rosa significa... Rosa significa... Uma águia! Ainda não acabou! Quê? Isso significa o quê, exatamente? É um código secreto? Deixa eu ver uma coisa... Hum... Isso é um verdadeiro quebra-cabeça! O que será que vou comer no almoço? Uh, ela sabe mesmo o que está fazendo! Ah, minha mão tá doendo! É isso! Os pontos vão servir de ancoragem para minha águia! Agora é só colorir! É melhor eu me apressar! Tá ficando bonito! É isso aí, pessoal! Pronto? Ah, bem na hora! Veja só! Ah, estou impressionada! Ah, obrigado! Eu fiz o meu a mão livre! E ainda tem brilho! Você gostou? É como um lindo pássaro! Ok! Preparem seus lápis! Vamos ver aqui... Tiramos o roxo! E significa... E significa... Macaco! Uau! Prontos? Ei! Ela quer um macaco? Uau! Ah, 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 ah! Você imita bem! Não, senhor! Não é pra imitar um macaco! É pra desenhar um... Hum... O que ela tá fazendo? O que ela tá fazendo? Ei! Que tal ajudar um amigo? Ah... Vou tentar! Deixa eu ver! Desenhar um macaco não é complicado! Não ficou uma gracinha! Posso quase ouvi-lo! Uau! Você é a melhor! Agora é o meu! Ah, só mais um minuto! Tempo é dinheiro, Madison! Eu fiz tudo sozinho! Impressionante, hein? E aqui está o meu! Parecem iguais! Como se tivessem sido desenhados pela mesma pessoa! Que estranho! É meu! Ahn... É mesmo? Ok! Pode ficar! É meu! Viu? Estou orgulhosa! Mais um desenho à vista! Preparados? Amarelo significa... Quadrado! Boa sorte! Acho que consigo fazer uma coisa! Eu fiz isso na pré-escola! Opa! Alguém aqui gosta mesmo de geometria! Eu não preciso disso! Isso aqui é bem melhor! Hum... Vai ficar ótimo! Vamos ver! Um quadrado! Isso nem é forma geométrica! É... Alguma coisa! Quadrado! Ok, sabichão! Agora você vê? Uau! Você viu essa bruxaria? Ah! É genial! Ahn... O meu ainda não está dobrado! Pronto! Deu pra ver melhor agora? Valeu esforço, Brian! Ahn... Maldito quadrado! Faz de novo! É fácil! É só fazer isso aqui! Agora conecte as linhas que você desenhou! Até formar aquela figura! Uau! Vocês são artistas com grande potencial! Obrigada por terem participado! Uau! Dá pra acreditar? Temos que contar pra todo mundo! Isto é do Brian? Oh! Não consigo parar de olhar pra ela! Tô precisando fazer a mão mesmo! Mas esse esmalte vai quebrar o galho! Ficou ótimo! Hã? Eu acabei de erroer as unhas! É mais barato do que uma manicure e é um ótimo lanche! Jasmine, olha! Que lindo! Mas não temos nenhum material de arte! O que vamos fazer? Tive uma ótima ideia! Vai ficar lindo! O que você tá fazendo? Uh! Tá muito bom mesmo! Vou usar a caneta pra desenhar um vestido! Mas ele vai precisar de cor! É aí que entra o meu esmalte de unha! Que esperta, né? Tá maluca? O que foi? É só esmalte! Relaxa! Olha isso! Vou passar o produto no papel! Vai ser como uma tinta! Começo pela parte de cima! Tenho que cuidar pra ficar dentro das linhas! Depois preencho em partes alternadas! Vou pintar algumas e deixar outras em branco! Assim! Tá ficando bom! Eu adoraria um vestido como esse! Ficaria incrível em mim! É tão diferenciado! Ainda bem que tenho a mão firme! Não gostaria de estragar tudo agora! Mas ainda não terminei! Vou precisar de glitter pra próxima parte! Vou derramar sobre o vestido! Isso dará um pouco mais de brilho! E é isso que todos nós queremos na vida, né? Só pro excesso de glitter! E criei um lindo vestido! Dá uma olhada! Tô muito orgulhosa! Sim! Foi uma ótima ideia! O que eu vou fazer? Que difícil! Espera! Talvez seja a hora de ir pescar! Uh! Este parece ser um bom lugar! Acho que deu uma mordidinha! O quê? Não é isso que tô procurando! Vai nadar, peixinho! Vou tentar de novo! Uh! É dos grandes! Ah! Fala sério! Uma meia velha! Uh! Que fedor! Terceira tentativa! O que é isso? Um rolo de fita! É por isso que odeio pescar! Espera um pouco! Talvez isso possa servir! Vale a pena tentar! Sim! Já sei o que fazer! Vou precisar de uma tirinha de fita adesiva! Esta parece do tamanho certo! Fiz um esboço de uma roupa! E vou colar a fita na saia! Agora vou colorir a parte de cima! Começo com este tom de rosa escuro! Quero criar um efeito texturizado! Por isso usarei cores diferentes para fazer sombras! Espero que o resultado fique bom! Ei! Não ficou tão ruim! Talvez eu possa fazer isso profissionalmente! Jasmine! Você precisa ver isso! Uau! Que demais! Somos muito talentosas! Uau! Isso é muito divertido! Quero fazer de novo! Aqui vai! Uau! Dá uma olhada nisso! É como se fosse mágica! O que está fazendo? Quero experimentar! Não! Mas... Tudo bem! Para com isso! Ei! Cuidado com o cabelo! Toma isso! Isso é melhor que você tem! Para! Espera! Onde estamos? Ahem! Aqui! É hora de um desafio de arte! Ah! Que flores lindas! A mãe natureza está nos mimando! Veja! Uma linda borboleta! Hã? Pra onde está indo? É tão graciosa! O que devemos fazer? Ups! Que bobagem! Espere um pouco! Quero que você desenhe a borboleta! Ah! Ok! Eu posso fazer isso! Hum! Deixa-me pensar! Isso não deve ser difícil! Ok! Vamos fazer isso! Vou precisar de meus materiais de arte! Tudo o que eu preciso está aqui! Vou usar esse pincel! Vou pintar a melhor borboleta de todos os tempos! É só esperar! Você ficará surpresa! Vou pintar um lado! Ah! Olá! Uau! É incrível! Ah não! Minha pintura! Eu arruinei! Tudo isso é culpa da borboleta! Peraí! Acho que posso consertar isso! Vou esguichar tinta em uma folha de vidro! Em seguida usarei uma esponja para espalhar o produto! Quero uma camada uniforme! Quero cobrir o vidro completamente! Em seguida preciso de um cotonete! Vou usar isso para desenhar uma borboleta! Isso parece ótimo! Agora colocarei papel sobre ele! Vou pressionar com cuidado! E então posso levantá-lo lentamente! Uau! É perfeito! É ainda melhor do que eu imaginava! Sou um gênio! Nunca vi uma borboleta como essa! Uau! Uau! Você fez isso? Hum! Preciso melhorar minha estratégia! Oh! Deve haver algo aqui que eu posso usar! Ah! É apenas um monte de lixo! Que decepção! Espere um pouco! Já sei! Vou dobrar a página do livro! Depois começarei a cortá-lo! Vou levar o tempo que precisar! Quero fazer um formato de asa! Assim! Quando abro, é uma borboleta! Mas ainda não terminei! Desenharei ao redor da borda com uma caneta preta! Depois posso começar a decorar! Vou desenhar um padrão para essas asas! Esse é o esboço pronto! Agora é hora de adicionar um pouco de cor! O rosa é a cor perfeita! Posso deixar isso de lado! Agora vou torcer a extremidade de um alfinete! Ufa! Isso é como um exercício físico! Quero dobrá-lo ligeiramente para trás! É exatamente isso que eu quero! Vou colocar um elástico em volta! E puxar com força! Parece bom! Em seguida precisarei de meu clipe de papel! Preciso ajeitá-lo! Quero o mais reto possível! Agora colocarei o elástico! Vou dobrar o clipe de papel no meio! Isso é perfeito! Eu empurrarei pela parte superior! Estenderei as pontas do clipe de papel! Essa será a antena! Depois posso acrescentar minhas asas de borboleta! Mas essa não é a melhor parte! Vai haver uma reviravolta! Ela voará quando eu a soltar! Uau! Muito legal! É a melhor coisa que eu já fiz! Quê? Como você fez isso? É incrível, não é? Uau! Ela voou de volta! Ela deve gostar muito de mim! Ele venceu! Sério? Uhul! Não é justo! O que ela está fazendo? Hum! Abacaxi suculento! É muito bom! Não há nada melhor do que isso! Oh! Vocês ainda estão aqui? Aqui está seu próximo desafio! Por favor! Isso será fácil! Só preciso decidir o que usar! É uma decisão difícil! Não sei! Sinto que ela está me provocando! Estou com muita fome! Uma guloseima saborosa cairia bem! Espere! Eu tenho uma ideia! Ainda tenho algo que sobrou do almoço! Hum! Uma laranja deliciosa! Maravilha! Estou ansiosa! E com água na boca! Eu quero tudo! Ah sim! Essa é a parte boa! Annie! Nada de comer na aula! Mas você... E o abacaxi? Ups! Foi mal! É melhor jogar isso no lixo! Espere um pouco! Isso me deu uma ideia! Posso usar a casca de laranja! Precisarei da tampa de uma garrafa! Vou colocá-la na casca! Quero fazer pequenos círculos! É como um cortador de biscoitos! Agora vamos para a próxima etapa! Preciso de um círculo de papel cartão! Farei um esboço oval nele! Depois vou picar o papel verde! Esse é um ótimo alívio para o estresse! Só preciso fazer pequenas tiras! Acho que é suficiente! Agora posso colocá-lo no cartão! Vou organizá-lo em torno da parte superior da forma oval! Vou pegar os círculos da casca de laranja! E os colocarei dentro da forma oval! Vou colocá-los em camadas assim! Quero alterná-los! Isso dará um ótimo efeito! Isso deve ser suficiente! Um abacaxi de aparência saborosa! Hum! O quê? Você já terminou? Fiquei bastante satisfeita! Dá uma olhada! Ah! Então é assim, não é? Não posso deixar que ela vença! Espere um pouco! Tive uma ótima ideia! Colocarei a fita sobre uma tela preta! Deixarei a parte superior vazia! Agora preciso de tinta dourada! Tem um gosto refinado! Vou pintar os espaços entre as fitas! Mas não todos eles! Vou pintar em formato oval! Em seguida, removerei coitadosamente a fita! Não quero estragar tudo! Uau! Isso parece ótimo! Agora mudarei para a tinta verde! Quero pintar folhas! Esse será o topo do meu abacaxi! Dê uma olhada nisso! Você pode aplaudir agora! É uma obra-prima! Uh! Bom trabalho, Betty! E fala uma novidade! Acho que sou talentosa mesmo! A professora é quem decide! Hum! Interessante! A vencedora é! E vocês duas! Eu ganhei! Uhul! Ganhamos! Uau! Meu desenho tá ficando bonito! Vou pintar de azul! Ei, filha! Tá ficando bom! Posso ajudar? Vou colorir a casa! Ah! Boa ideia, pai! O que tá acontecendo? Uhul! Abre espaço pra mim! Ei! O que você tá fazendo? A casa não é laranja! É sim! Bora! Mãe! Mãe! Pai! Você está destruindo ela! Ok! Já chega! Pode vir! É o melhor que consegue fazer! Você ainda não viu nada! Ah! O que aconteceu? Onde estamos? Veja só o que vocês fizeram! Meu desenho está destruído! Tudo bem! Não se preocupe! Precisamos consertar isso! Preciso de um pouco de inspiração! Tô ficando com fome! Oh! Já sei! Sempre ando preparado! Tá brincando! Que? Preciso comer! Você sempre pensa só no seu estômago! Mãe! Faça alguma coisa! Me desculpe, filha! Não vai demorar! Coisas perfeitas levam tempo! Que tédio! Não é justo! Pode andar logo com isso! A Emma está chateada! Me dá! Pegue seu próprio arroz! Não! Olha o que você fez! Mais tarde conversamos sobre isso! Tem arroz para todo lado! Espera! Isso me deu uma ideia! Vou colocar algumas gotas de corante alimentício dentro de um copo com água! Agora vou mexer! E depois vou colocar o arroz! Agora vou precisar dessa cola! Vou aplicar cola no meu desenho! Vou pôr só na parte da grama! Depois vou usar o arroz! Vou jogar arroz em cima da cola! Posso usar arroz colorido em diferentes partes do desenho! Agora é só soprar para tirar o excesso! Uau! Ficou bonito! O que você acha, Emma? Nossa! Adorei, mãe! E você, pai? Disse alguma coisa, filha? Espera! O que está acontecendo? Só tem um jeito de comer isso! O que eu não faço pela minha família? O papai está engraçado! Ainda não acabei! Preciso de uma folha de papel! Vejam só! É um autorretrato! Legal, mas... A mamãe venceu essa rodada! Obrigada, florzinha! Você não precisa mais limpar seu quarto, tá? Uau! Que divertido! Oh, yeah! Olha só ela! Emma, largue isso! Né, né! Pare com isso, mocinha! Está me ouvindo? Oh, oh! O olho dela está piscando sozinho de novo! Não é bom sinal! Ah! Credo! Calma, amor! Pega isso! Me dá! Já estou sentindo a tensão ir embora! Bem melhor! Obrigada, querido! Espera! Acho que posso usar isso! Vou começar desenhando uma árvore! Eu amo a natureza! Essa caneta preta é perfeita para galhos e tronco! Está ficando bom! Agora vou pegar um quadradinho de plástico bolho e mergulhar na tinta! Vou misturar rosa e branco! E dar batidinhas com o plástico no desenho! Vai ficar parecido com folhas! Pronto! Uma linda árvore florida! Gostou, Emma? Ups! Estava virado! Uau, mãe! Ficou maravilhoso! Ei! Acho que posso usar isso também! Já sei o que fazer! Como estou? Não digam bonito! Sou uma obra de arte! Você de verdade? Ficou legal, pai! O vencedor é... A mamãe! De novo? Nossa, que honra! É sério? Vou apertar essa bolha! Que cheiro é esse? Está fedendo! Está vindo dali! Está ficando mais forte! Eca! Eu deveria saber! O que foi? É meu cheiro natural! O cheiro é ótimo! Tem a solução! Pose! Bastante! Está bom! Pelo menos agora você não vai ficar fedendo! Obrigado! Isso me lembra da noite que nos conhecemos! Minha higiene pessoal estava ruim naquela noite também! Foi tão romântico! Me dá um beijo! Quem sou eu para dizer não? Credo! Que nojo! Hã? Oi, filha! Desculpe! Agora o que vamos fazer? Espere aí! Acho que tive uma ideia! Preste atenção! O que eles estão fazendo? Entendeu? Então mãos à obra! Primeiro vou separar o desodorante! Assim! Agora vou encher o frasco com tinta! Depois vou recolocar o rolon! Quando eu apertar contra o papel a tinta vai sair! É como se fosse um pincel! E é ótimo para criar desenhos criativos! Veja só isso! Está merecendo uma moldura! Olha como ficou! Fantástico! Bom trabalho em equipe! Nossa! Podemos pendurar na sala! No lugar da foto da vovó! Comporte-se! Deu empate! Merecido! Isso merece uma beijoca! Ah! Que sono! Emma! Uhul! Eu conheço essa, mãe! Vou fechar os olhos um pouquinho! Olha! Consigo encostar a ponta da língua no nariz! Nossa! Que talento! Você consegue? Estou de olho em você! Minha nossa! Rosa combina contigo! Estou me sentindo tão vivo! Posso me acostumar com isso! Ótimo, pai! Mas fale um pouco mais baixo! Preciso tirar meu soninho da beleza! Pensei que daria certo! Pelo menos a gente tentou! Oh! Que tal alguns bichinhos na sombra? Bichinhos na sombra? Impressionante, não? Por que não começamos com isso? É tão legal! O velho truque dos animais na sombra, né? Não parece tão difícil! Oh! Tive uma ideia! Vou colocar minha mão sobre o papel! Depois vou contorná-la! Agora só preciso trabalhar os detalhes! Como os olhos! É um dragão! Mas ele ainda não está pronto! Precisa de cor! Não posso me esquecer da chama! Veja só isso! Uau! Pensei que fosse gostar! Vou tentar fazer um com balão! É um cachorro! Hey! Mantenha distância, garoto! Sai daí! Que show! Vocês dois venceram! Olha! Oh! Maravilha! Quero que meu cabelo fique bonito! Hum! Já sei! Peguem! O que vamos fazer com isso? Já sei! Posso usar esses lápis! E um desses elásticos! Acho que vai dar certo! Vou prender esses dois lápis com um elástico! Preciso prendê-los com firmeza! Vou pôr um segundo lápis na outra ponta! É exatamente o que eu queria! Vou colocar um lápis acima do desenho do cupcake! E depois contorná-lo! Aí o segundo lápis fará uma cópia! Olha só isso! Agora é só colorir! Vou tomar cuidado pra não colorir fora das linhas! Vai ficar ótimo! Pronto! Terminei! E aí, gostou? Este aqui é meu! Deixa eu dar uma olhada nisso! Uau! Foi genial! O que posso fazer, hein? Vou unir dois lápis! E usá-los como um estilingue! Toma isso! Cuidado! Para! Ai! Au! Estou tonto! Você mereceu! Boa jogada, pai! Só há uma vencedora! Obrigada, minha linda! Onde... Onde estou? Ah, seu brincalhão! Ah, que xixis legais! Pega, mãe! Boa jogada! Peguei! É moleza! Ah, acho que me empolguei demais! Estão quebrados! Boa sorte, hein! Deixa comigo! Eu tenho cola! Sou ótimo em consertar coisas! Eles vão ficar novinhos em folha! Vamos testar! Oh! Ah! Finge que isso não aconteceu! Não se preocupe! Tenho um plano B! Posso usar isso? Você está de sacanagem, né? Não vai dar certo, pai! Pelo menos estou tentando! Só me resta uma alternativa! Querido! Larga essa marreta! Eu sei o que estou fazendo! Espere aí! Tive uma ideia melhor! Vou espalhar os gizes em cima deste molde de borboleta! Depois vou colocar um plástico em cima! Agora posso bater à vontade! Gosto é desse tipo de arte! Mais tarde conversamos! Vou focar a minha arte! Não ficou ruim! Terminei também! Vou remover o molde! Ficou bom! E aí, gostou? Ou você gostou da minha melancia? Nossa! Agora ficou difícil! Deu empate! Tudo bem! Parabéns! Estou ansiosa para saber o que vem agora! Oh! Lá vai a roleta! Vamos! Parou no flamingo! Hum! Não é muito dinâmico! O que vocês vão fazer? Um flamingo? Acho que nunca vi um na vida real! Brincadeira! Não vou conseguir fazer nada! E agora? Eles são cor-de-rosa, né? Acho que sim! Não! Essa ideia também não vai dar certo! Ah! Ah! Au! Não aguento mais! Não sei o que fazer! Espera aí! O que é isso na minha mão? Tinta! Cara! Agora minha mão tá rosa igual um flamingo! Ei! Espere um pouco! Acho que tive uma ideia! Vamos ver o que acontece se eu fizer uma marca com a minha mão! Opa! Ficou legal! Isso me deu uma ideia também! Vou contornar a minha mão! Agora vou ajustar o traço! Preciso acrescentar um olho e um bico! Vou colorir o bico primeiro, já que é preto! E agora preencho o resto de rosa! Quanta tinta! Vou fazer um vai-vem aqui com a canetinha! Vou precisar colorir bastante, mas estou quase lá! Uh! Tem um marcador rosa aqui! Vou precisar dele! Hora de transformar minha mão em uma ave tropical! Meu polegar será a cabeça do flamingo! Aqui está o bico preto! Agora só faltam os olhos e as pernas! Aqui estão as perninhas finas e amarelas! Pronto! Muito bem, turma! Vamos ver os projetos para o tema flamingo! Aqui está o meu desenho! E aqui está o meu também, professora! Como você pediu! Hum! Um desenho de corpo inteiro e um perfil da cabeça! Vocês dois fizeram um excelente trabalho! Ah! Legal! Você tinha tinta na mão! Oh! É! Foi mal aí, colega! O que será que vamos ter agora? Muito bem, turma! Preparados? Parece que agora vocês terão que desenhar um menino! Estou curiosa para ver o que vão inventar! Hum! Confesso que estou decepcionado com este tema! Ah! Oh não! Fiquei sem comida! Isso sim é motivo para se decepcionar! Bem, o que eu vou fazer agora? Espere um pouco! Tem um prato vazio agora! Sim, vai dar certinho! Tem um plano ótimo! O que você está fazendo aí com esse prato e essa canetinha? Não entendi! Você está desenhando no prato? Não se preocupe comigo! Sei o que estou fazendo! Só vou terminar meu homenzinho aqui! Hum! Caramba! O que eu vou desenhar com esse tema? Vou tentar a tática das palavras! Sempre funciona! Ok? Aí vamos nós! Boy! Agora é hora de desenvolver o desenho! Vou dar a ele um óculos e um cabelo! Está ficando bom! Não posso esquecer da orelha! Nem do queixo, nariz e boca! Muito bem! Fiz meu bonequinho! Acho que ele precisa de um balão também! E de uma corda também para o balão não voar por aí! Tem alguma coisa presa entre os meus dentes! Que coisa chata! Não adianta! Talvez se eu tomar um pouco de água! Melhorou, eu acho! Vou pintar o cabelo de laranja! Só mais um pouquinho e o cabelo ficará pronto! Ok! Quer uma camiseta verde? Então vamos nessa! Terminei! Não! Você derramou água em cima do meu bonequinho! Ele está se afogando! Tenho que salvá-lo! Não! 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 Bonequinho! Não se desespere! Espera! Tem alguma coisa acontecendo! Meu boneco está se mexendo! Você tem razão! Ele não vai se afogar pois está flutuando! Que legal! Adorei! Você fez um ótimo trabalho! Ganhei essa rodada? Não acredito! Maravilha! Ok! Vamos tirar a roleta de novo! Oh! Vejam só! Vocês tiraram um cachorro desta vez! Já sei o que fazer! Está no meu chapéu! O quê? Um frango de borracha? De onde saiu isso? Está aqui em algum lugar! Espera aí! É disso que eu preciso? Não! Não brinco mais com isso! Fala sério! Esse chapéu não é tão grande assim! Isso é uma moeda? Era o que você estava procurando? Oh! Tem uma para mim também! Vou pegar! Ufa! Quem diria que caberiam tantas coisas no meu chapéu! Ok! Preciso desta caneta! Não entendi! O que você vai fazer com a moeda? Vou usá-la como guia para os meus traços! Preciso de alguns círculos! Não entendi! Peraí! Já sei o que fazer! Espero que vocês dois estejam trabalhando bastante aí! Ok! Vou precisar do meu capuz para me disfarçar! Volto logo! Olá! Que tal eu te dar isso e você me emprestar seu cãozinho? Obrigada! Minha nossa! Que garotinho fofucho! Meu nome é Patrick! Sorria! Só preciso tirar algumas fotos de você! Oh! Você é uma gracinha! Poderia ser um modelo! Uh! Aqui está! Muito obrigada! Vou fazer uma forma oval aqui no meio e colorir de preto! Agora vou fazer alguns traços e pintinhas! E desenhar a cabeça! E os olhinhos também! Já está começando a ganhar forma! Não posso esquecer das orelhas, claro! Todo cão que se preze tem orelhas! E um corpo também! E para terminar a cauda! Acho que as orelhas devem ser marrons! E as patinhas e bochechas também! Pronto! Ufa! Já voltei e ninguém notou a minha ausência! Só vou terminar aqui! Professora, terminei! Aqui está o meu desenho de um cachorro! Terminei também! Minha nossa! Mas que carinha mais fofa! Você ganhou! Mas ela nem desenhou isso! Estamos prontos para o próximo desafio! Oh! Eu amo dançar! O tema é bailarina! Espera! Quê? Como vamos trabalhar com isso? Não olhe pra mim! Nunca vi um balé! Espera! Já sei! Vou precisar deste papel! Posso dobrar ele ao meio, assim? O que você está fazendo aí, origami? Essa eu quero ver! Pode ver! É preciso dobrar bem o papel! Comecei com uma dobra central, assim! Depois faço uma de cada lado! Abro as bordas e dobro pra cima! Bom! Depois preciso embutir as pontas dos dois lados! E isso! Até agora é tudo certo! Adoro dobrar papel! Esses cantinhos precisam ser dobrados também! As pontas vêm pra cá também! Só mais um pouco! Estou quase lá! Os dois lados precisam ser abertos! Pronto! Consegui! Fiz um barquinho com meu papel! O que achou? E aí? Gostou? Pronto! Perfeito! Duas velas para o meu barco! Mas o que isso tem a ver com dança? Ou porque o barco dança sobre as ondas enquanto navega? Espera! Como é que é? É isso mesmo que você vai fazer? Não vai rolar! Ela tem razão, viu? Só a imagem é de uma bailarina, não de um barco! Ok, beleza! Mas ainda acho que posso fazer alguma coisa de origami! Você tá fazendo outro barco? Cara, não vai rolar! Não, não é outro barco! Veja! Fiz um unicórnio desta vez! Hum, você fez um unicórnio! Incrível! Mas ainda não tem nada a ver com o tema! Ok, você tem razão! Mas eu tenho isso! Dessa vez vai dar certo! Vou usar duas cores de papel desta vez! Isso vai ajudar! Aposto! Hum, o que você tá fazendo? Uau, isso é difícil! Como você tá conseguindo? Ah, você tá indo rápido demais! Não tô conseguindo acompanhar! Isso! Pronto! Fiz uma linda rosa! Pra você! Que gracinha! Não acredito que você fez isso pra mim! Mas o que eu vou fazer? Já sei! Só preciso começar a dobrar! Vou usar a ponta desta régua pra manter minhas dobras bem feitas! Essa parte é difícil! Preciso abrir a dobra assim! E do outro lado também! Ok, preciso decorar agora! Vou desenhar uma bailarina no papel! Ela é tão lindinha! Ok, mas preciso desenhar as outras partes também! E garantir que ela ainda tem o mesmo rostinho e mãos aqui! E depois vou fazer o mesmo do outro lado! Assim que terminar aqui, preciso fazer o mesmo com as dobras das pernas dela! Acho que vou colori-la pra deixá-la mais bonita! Mas não posso esquecer de pintar todos os lados! E acho que vou finalizar o look dela com um tutu azul! Que fofinho! Azul aqui e aqui também! Isso! Terminei o meu! Tcharam! Vejam! Vou mostrar como funciona! Se eu pegar as abas e dobrá-las pra cima e pra baixo, posso fazê-la dançar! Haha! Veja só como ela se mexe! Linda! Uau! Uau! Que trabalho espetacular! Você ganhou! Isso! Eu sabia que ganharia! Mas... Eu tô muito animada pra essa aula! Eu não! É dia de prova! Adoro provas! Principalmente quando se trata de arte! Uh! A Claire tá interessada! Vou fazer um autorretrato! Começo pelo contorno! E depois vou colorir! Vou pintar em diferentes ângulos pra criar a textura do cabelo! Vai ficar muito bom! Essa cor é perfeita para o tom da pele! Depois acrescento os detalhes nas roupas! Use uma caneta branca pra colorir os olhos! Isso vai deixar ainda melhor! Você pode me desenhar? É claro que posso! Não se mexa! Vou seguir o mesmo processo! Acertei em cheio no cabelo! Agora é só colorir! Você vai ficar muito feliz com isso, Leon! Será como se olharem um espelho! Vou fazer suas roupas coloridas! Isso me deixa feliz! Quase pronto! Aqui está! Uou! Adorei! Hã? Eles são nossos! Fique longe! O que você tá fazendo? Não! Você tá rasgando! O que você fez? O que? O que tá acontecendo? Desculpe! Eu me assustei! É um desafio de desenho! Ok! Você realmente combina com esse visual, Claire! Adorei o seu batom! Eu poderia ficar te olhando o dia todo! Tá tudo bem com você? Você quer que façamos algo simétrico? Preciso impressionar a Claire! O que acha de uma transformação? Você está estranho! Oh! Tive uma ideia! Veja só! Isso me deu uma ótima ideia! Preciso dessa tesoura! Dobro um pedaço de papel! E em seguida corto uma pequena parte! Dobro o papel e começo a desenhar! Vou desenhar o monstro azul! Mas eu quero traçar por cima da dobra! Agora abro o papel! E desenho no espaço em branco! Vou desenhar um rosto humano! Depois o corpo! Acrescento alguns detalhes! Assim, por exemplo! Agora vamos à parte divertida! Isso será como o interior da cabeça! Quero que pareça que está se esticando! E obviamente preciso da tinta azul! E depois tinta cor de carne! Usou amarelo pra coroa! Tá ficando legal! Só preciso colorir as últimas partes! E terminei! Se eu dobrar o papel, ele parecerá um desenho normal! Mas ele esconde uma surpresa! Ok, é a minha vez! Vou dobrar o papel! E desenho um coração! Então posso colorir! Vou usar vermelho, óbvio! Só preciso ficar dentro da linha! Hum! Essas luvas são ótimas! Depois de fazer isso, posso abrir o papel! Desenhei um lindo casal se beijando aqui dentro! Faz de conta que somos Claire e eu! Vou passar tinta preta sobre o lápis! Só preciso seguir as linhas! Depois acrescento as cores! Vou fazer a garota com cabelo preto! Afinal, é pra ser a Claire! Espero que ela perceba a dica! Quero que fique perfeito! Vai ser um cartão de amor pra ela! Parece conosco! Veja como estamos felizes! Sou um romântico apaixonado! Não posso me esquecer do mini coração! É isso aí! Lindo! Como a Claire! De tão feliz, até fico confuso! Veja o que eu tenho! Veja isso, Claire! Acho que vou vomitar! Talvez possamos ensinar isso algum dia! Dê uma olhada nisso! Oh, que legal! Ah! Pare com isso! Ufa! Parou! Ah! Eu poderia fazer isso o dia todo! Veja! Até o mãozinha tá rindo! Ok! Já chega! Por quê? Por que você faria isso? Vamos! Tenho que vencer! Espere! Veja! Eu ganhei! Sério? Você tem algum problema com isso? Veja, Claire! Acho que eles estão apaixonados! É lindo! Odeio isso! Espere! Algo está acontecendo! Ele levou um fora! Uh! Uma flor grátis! Que perfume incrível! Como uma campina de verão! Esse é o próximo desafio? Claire! Quero que você fique com ela! Tira isso daqui! Não é fã de flores, hein? Somente quando estão em um túmulo! Já posso continuar o meu desenho? Bem me quer! Mal me quer! Bem me quer! Mal me quer! Você pode falar mais baixo? Acho que vou começar com o coração! Depois desenho triângulos aqui dentro! Em seguida desenho um U na parte inferior! E temos uma rosa! Agora desenho as folhas! E finalmente o caule! Usa um lápis pra sombrear! Mas essa rosa não será vermelha ou cor de rosa! Vai ser preta! Essa é a melhor cor! Aplique uma pressão maior pra colorir as pétalas externas! Assim elas ficarão mais escuras! Mal me quer! Espere! Bem me quer! É um sinal do universo! Devemos ficar juntos! Uau! Isso me deu uma ideia! Eu já volto! Mal me quer! Bem me quer! Quero essa rosa! Um verdadeiro amor depende disso! Uau! Pegue, mano! Isso é exatamente o que eu preciso! E é disso que eu preciso! Uau! Ok! Relaxe! Ahem! Claire? O que foi agora? Isso é pra você! Hum! Deixe-me ver! É bonita! Ela gostou! Ah! 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 Acabou! Ah! Ok! Você quer ver nossos desenhos? Aqui está! É preto! Como o meu coração! Eu não fiz nada! Acho que isso é justo! Mãe! Como se eu me importasse! Me beije, Claire! Você nunca desiste! Cai fora! Oh! Você é cruel! Ah! O que ele está fazendo? Estou muito confuso! Acho que é pra ser um fantoche de sombra! Uh! Eu adoro isso! É trágico! É o que é? Não! Não está mais claro! É um cachorro! Por que não disse antes? Hey, Claire! Veja! Golpe de mestre! Muito legal, não é mesmo? Sei que ela ficou impressionada! Não estou mesmo! Vamos acabar logo com isso! O que ele está fazendo? Vou desenhar ao redor da minha mão! Por favor, pare de falar! Vou te mostrar! Coloco minha mão sobre o papel, assim! Depois desenho ao redor! No começo não parece muito com nada! Mas espere até eu acrescentar os detalhes! Vou começar com o olho! E depois um nariz pequeno e bonito! Pinto de preto! E faço o mesmo com o olho! Deixo um pequeno ponto branco! É o reflexo da luz! Em seguida, é hora de fazer os pelos! Ele precisará de uma coleira! Não queremos que ele se perca! Por favor, pare de cantar! Vou cantar ainda mais alto! É tão ruim! Desenho de um cachorrinho! Não aguento mais! Você está me deixando furiosa! Vou esmagar você! Cada nota retumba no meu cérebro! Pare! Veja o que você me fez fazer! Espere um pouco! Acho que posso trabalhar com isso! Começo espalhando o pó de giz! Sabe, é uma sensação boa! É relaxante! Posso sentir a tensão se dissipando! Desenho um coração de cabeça para baixo! Depois dois círculos pequenos! E um triângulo! Já está parecendo um cachorrinho! Aqui estão as orelhas! Meu cachorro tem o pelo marrom! Essa é a parte mais fácil! Só preciso ficar dentro do contorno! Queria que todos os desenhos fossem assim! Já está quase pronto! Agora uma língua grande e vermelha! Eu queria ter um cachorro! Ele seria o meu melhor amigo! Poderíamos passear o tempo todo! É melhor me concentrar no que estou fazendo! Acho que já terminei! Ficou muito bom! Não, não ficou! Qual é? Tenho que vencer essa rodada! Usei a minha mão como modelo! Você consegue ver a semelhança? Não posso levantar o meu! Sim! Ganhei! Sou o melhor! Não force a barra, Léo! Ups! Desculpe! Estou com muita raiva! Qual o próximo desafio? O que você acha? Me desculpe por perguntar! Vejo uma linda borboleta! Uau! É tão mágica! Eu gostaria que ela caísse em uma teia de aranha! Algo está por acontecer! O mãozinha está pegando a borboleta! Está tudo bem? Espero que não! Então temos que desenhar uma borboleta? Que emoção! Pare com isso! Vamos começar! Acho que esse papel aí é meu! Ah! Ah! Ok! Vamos! Me entregue! O quê? Não dá pra trocar? Ouça a mãozinha! Você não quer irritar ele! Hum! Tive uma ideia! Tem um estêncil de borboleta! Não importa! Vou precisar do meu giz! Vou usar um estilete pra criar aparas! E misturo as cores! Espalho por toda a folha! Faço um esboço inicial! Sei que isso é um pouco brilhante e colorido demais pra mim! Mas isso vai acabar logo! Essa é a última cor! Agora preciso sujar o meu dedo! Vou borrar o pó de giz! E começo a criar a borboleta! Depois coloco o estêncil por cima! Parece que deu certo! Passou pela sua cabeça que eu não usaria preto nesse desenho? Vou raspar o giz sobre o estêncil! Vou cobrir toda a página com ele! Em seguida borro com o meu dedo! Vai dar um ótimo efeito! Vou cuidar aqui em volta do estêncil! Com a outra mão seguro ele firme no lugar! Não quero estragar tudo agora! Agora posso remover o estêncil! Mas ainda não terminei! Vou desenhar algo aqui dentro da borboleta! É uma paisagem tranquila! Minha vez! Eu coloquei o estêncil no papel e vou desenhar linhas com giz! Vou trabalhar em seções e trocando as cores! Farei isso em toda a extensão! Meu desenho vai ficar ótimo! Vou passar o giz! Quero que fique muito vibrante! Seguro o estêncil o tempo todo! Um deslize e meu desenho está arruinado! Agora posso remover o estêncil! Veja! Ela está voando pra longe! Ela pode ficar aqui! Agora desenhe uma linha pontilhada no espaço vazio! Será o rastro da borboleta! Ficou tão colorido! Como são as borboletas! Aqui está o meu desenho! É melhor que você goste! Veja, Claire! Empatamos! Nós dois somos vencedores! Isso me deixa muito feliz! Uou! Veja! Desapareçam! Vou repelir elas com a minha dança! Uh! Bela coreografia, Claire! Acho que vamos desenhar um arco-íris! Eu adoro arco-íris! Não! Isso não vai acontecer! Tudo menos isso! Mal posso esperar pra começar! Precisarei das minhas luvas! As coisas vão ficar complicadas! Vou simplificar! Hã? Por que você está tão animado? O que há de errado com uma caneta preta? Saia do caminho! Estou falando sério! Pare! Isso está ficando irritante! Você vai se arrepender! Eu não queria fazer isso! Mas a culpa é sua! Não olhe pra mim assim! Eu avisei! Talvez eu possa começar agora! Vou desenhar uma grande nuvem! É exatamente isso que eu quero! Agora seguro ela acima da minha cabeça! Ah! Isso é bom! Vou me divertir com isso! Vou cobrir a folha com tinta de diferentes cores! Depois pego este pop-it de coração e pressiono sobre a tinta! Quero ter certeza de que cobriu tudo! Depois já posso retirar e colocar sobre a tela! Cobri a tela com fita adesiva, exceto no coração! Não quero que borre! Agora posso retirar o pop-it! Tá legal! Mas ainda não tá pronto! Vou passar um pincel sobre a tinta! Uau! Veja! Consegui um efeito ótimo! Vou continuar! Mergulhei uma escova de dentes em tinta branca! Vou passar o dedo pra borrifar sobre o coração! Aí vou carimbar o fundo de um copo com tinta branca! Pressiono no centro! Quando estiver seco, posso pintar uma árvore aqui! Hum! Vou acrescentar alguns pássaros! Acho que precisava de algo mais! Agora posso terminar a árvore! Vou usar a escova de dentes pra fazer isso! Ela dá a impressão de folhas! Pronto! Posso retirar a fita da tela! Uau! Essa é uma obra de arte! Eu adorei! Você precisa de um guarda-chuva? Eu não terminei! Assim está melhor! Você precisa de ajuda! Me escolha! Sim! Eu sabia! Eu ganhei! Olha só, Claire! Ai!